Música Uou uou, que é isso ai De Ajuda? Tá pensando que é batidão romântico essa porra é? Solta o beat direito ai caralho DJ De Ajuda tá igual homem bomba Soltando cada estouro Ela queria ir pro Elipino Estava na nitroponte Levei pro caminho errado Ela disse, cê vai pra onde? Quando o menos percebeu Nós já tava lá em casa Ela ficou de 4 é para nós É que é só rajada A-Já-Dá Ela ficou de quatro emporantes, é que é só rajada DJ de ajuda tá igual uma bomba, soltando cada estouro Ela queria ir pro Elip, nós tava na nitroponte Levei pro caminho errado, ela disse cê vai pra onde Quando o Menos percebeu, nós já tava lá em casa Ela ficou de quatro emporantes, é que é só rajada Ela ficou de quatro emporantes, é que é só rajada Ela ficou de quatro emporantes, é que é só rajada Ajada